Tô aqui pra chamar você pra assistir mais um Max Podcast, um programa que vai falar sobre tendência, comportamento, moda, enfim, vem com a gente! Sejam bem-vindos a mais um Max Podcast. Eu sou Fernanda Menezes. Eu sou Paula Obuquerque. E hoje estamos com elas, elas que representam a VIDE, Denise e Vivi. Sejam bem-vindas. Obrigada, Fê. Lembrando que a Dê é a mãe da Fê, né? Pois é. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vai ser ótimo esse papo. Fala, como que vocês começaram essa parceria de vocês, trabalhando juntas? É, antes, eu acho que é importante, desculpa, cortar, mas assim, antes do trabalho juntas, né, é muito bacana falar do trabalho que vocês já vêm tendo no mercado infantil. A Vivi como lojista, minha mãe é Denise, como industrial. Então, conta um pouquinho essa trajetória até esse grande encontro. E essa entrega maravilhosa que vocês estão fazendo ao nosso mercado, né, desde muito tempo. Bom, eu sou fonoaudióloga de formação e aí eu decidi, depois de 10 anos de formada, abrir uma loja de calçados infantis aqui em São Paulo. Fiquei com a loja infantil por 9 anos, era mais calçados e acessórios. E eu comprava de vários fornecedores, ia em todas as feiras que tinham do setor, porque eu acho super importante você ver, não só os calçados, mas tudo que o mercado infantil tá oferecendo. Pra você ver... Tendência, novidades. Tendência, exatamente. Então, assim, como que eu ia comprar um sapatinho de festa se eu não sabia que cor que tava em alta na loja top ali? Então, fazia sempre essas visitinhas às feiras e conheci os calçados que a Denise fabricava. Eu não comprava direto dela, comprava do Didi. Que trabalhava comigo. Que trabalhava comigo. Na meia sola. Mudou pra buba e eu continuei comprando, mas assim, a gente só falava um oizinho, né? Nada de... Mal sabia o que esperava. Exatamente. Aí, passados os anos, eu vendi minha loja e eu virei representante comercial. Estava em uma feira e a Denise também, nossos estandes eram... E toda hora ela... Eu preciso falar com você. Eu quero falar com você, né? Não, mas é uma parte. Eu quero falar com você. Uma parte. Antes disso, quando ela chegava no meu estande, eu falava assim, essa moça tá querendo abrir uma fábrica de calçado, tá querendo copiar meu calçado. Eu olhava tudo. Você praticamente mordia, né? Não se ligava que eu já tinha sido cliente dela. Não, exatamente. Ela vinha no estande, ficava olhando, olhando e ia embora. Tá pra querendo. Olhando, olhando e ia embora. Só babando. Aí eu fui conversar, lembra? Eu fui conversar com você e foi aí que nós travamos uma amizade. Mas como foi essa conversa? Foi uma conversa de... E aí? Você tá fazendo o que aqui? Não, assim, eu era representante de galochas da Kid Splash ali, do outro estande. Eu não tinha nada a ver com o perfil dela. Ela com os sapatinhos sociais, sandalinhas e tal. E eu sempre gostei dos produtos. Eu ia no estande mesmo, do lado de fora, olhar porque... E ficava, ficava. Bacana. Gostoso. E aí essa conversa, depois que teve essa conversa, o que que ia acontecer? Eu tava numa outra fábrica de calçados, né? E aí eu saí, depois de muito tempo, né? De uns dois, três anos. E aí resolvemos sentar pra conversar, o que que a gente poderia fazer de trabalho junto. Trabalho junto, primeiro nós pensamos só no calçado, depois, como eu representava, além da Kid Splash, eu representava já uma marca de bórezinho, de macacãozinho, de bebê. Aí nós, aos poucos, é muito engraçado. As coisas foram acontecendo. E quando nós vimos... Não, peraí, apareceu isso? Foi muito rápido. Aliás, você é bom nisso, né, mãe? Porque as coisas acontecem. Quando vê, tem um negócio ali na frente, né? Não foi uma coisa assim, vamos sentar e vamos fazer a vide? Não, não foi. A coisa foi acontecendo. As coisas foram aparecendo. Ih, mas apareceu isso. E apareceu... E quando a gente viu, tava na nossa mão. E agora? Viramos um escritório. Que bacana. E os melhores negócios acontecem assim mesmo, né? Vamos fazer uma marca? Vamos. Que nome? Ah, tanto é que é vídeo, é aquela coisa bem básica. Viviane e Denise. E é logo, como vai ser? Ah, vamos fazer assim, assim. Eu que fiz logo no aplicativo celular, não foi nada planejado. Não, nada, zero. Que bom. Ah, vamos fazer, já tem uma página, Vivit, uma página no Instagram. Vamos aproveitar a sua página. Sim. Enfim, e as coisas foram acontecendo, né? E hoje, graças a Deus... E isso faz quanto tempo já que começou? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos que começou essa parceria. Quatro anos, vocês estão representando quantas marcas agora? Marcas também que se complementam, né? Sim, porque são todas... Assim, nós já tentamos até pegar fornecedores e que nós vimos que não deu a liga ali. Sim. Então tem que dar... A gente tem que gostar. Tem que se apaixonar pela marca. Eu tenho que pegar o produto e... Nossa, que máximo, que massa. Nossa, isso aqui vai dar para o cliente e tal. Por quê? Eu acho que a credibilidade, é o que eu sempre falo, antes de vender um produto, eu vendo Denise, Denise Viviane. É a Vid. É o nosso nome. Entendeu? Fala, Fê. Fala, Fê. O que você quer dizer? Fala, mulher. Estou ouvindo, achei curiosa ela falando isso, porque é mais ou menos o que eu fico reproduzindo para você o tempo todo. Eu tenho que acreditar. Vem de casa, né? Sabe? É isso. Quando eu ligo para um cliente, olha, eu estou com um produto XPTO e que vai fazer a diferença na sua loja. Ele acredita em mim. A gente já associa, né? Porque se chegar um produto lá, Denise, o que é isso? Não. Então, assim, nós temos a seleção do fornecedor, nós temos a seleção de peças, tem uma das marcas que nós fazemos o desenvolvimento de produto deles, né? Que é o Pima. Então, assim, chegou aqui o Pima do Peru. Não é o gosto do brasileiro. Então, nós temos que fazer alguns ajustes. E aí, nós fazemos também uma assessoria às lojas de orientação, de... Compras, né? Compras. Se você está montando uma loja ou se você já tem uma loja, aí nós vamos indicar, não só os que a gente fornece, não só os que nós representamos, vamos oferecer as marcas que estão no mercado que vão fazer uma diferença na loja da pessoa, né? Tanto para o lojista, o lojista, quanto para o fabricante. Porque, às vezes, o fabricante vem com produto e a gente fala, bicho, isso não vai vender. Não vai vender. Eu tenho... São quantos anos? São mais de 30 anos. Muito mais. Não vou nem dizer... Você fala 30 há um pouquinho já, hein? Não vou dizer aqui, né? Quanto tempo. Mas a gente já sabe. E a mesma coisa o lojista. Quando vai... Não é assim. Quantas vezes o lojista chega para a gente, ah, vou abrir uma loja, vai ser do zero ao dezoito. Uma loja que não tem nem 40 metros. Ah, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente faz esse tipo de orientação, né? É uma consultoria, né? É uma consultoria, sim. Exatamente. Que é muito importante. Muito importante. Porque até, assim, muitas lojas nascem e duram pouco, não conseguem ainda sentir o que é o mercado infantil. Fala, ah, o mercado infantil não é bacana. Não, não entrou da forma como deveria, né? Não teve essa assessoria. Não foca. Não foca. Compra, assim, um pouquinho de cada e não tem nada. Aí entra na loja. Tem aquilo? Não. Não tem. Tem aquilo? Não, não tem. Então, não se especializou em nada. Ele tem de tudo um pouquinho. Entendeu? E não tem nada. E isso acaba não dando certo. E, às vezes, a pessoa, o cliente, acha... Eu vou dar até aqui um exemplo. Já alguns anos atrás, eu tinha até a minha fábrica, eu estava sentada. Chegou uma cliente, inclusive do Nordeste. Ela sentou na minha frente. E era uma cliente, assim, poderosa. Ela sentou, eu quero esse, esse, eu quero a grade tal, tal. Ela ia abrir a loja. Ela sentou, tipo assim, uma grade de, na época, oito de cada. E que uma pessoa que está abrindo uma loja, no máximo, dois de cada. Sim. No máximo, tá? E ela, oito. E aí, eu quero esse. Aí, eu cheguei para ela e falei assim, olha, para abrir uma loja, tem que ser assim, assim. Ela levantou e falou assim, escuta aqui, minha filha, você está pensando que eu não tenho dinheiro, não, é? Eu tenho dinheiro aqui para comprar a sua fábrica. Aí, eu, não, não é isso. Então, você tem até que tomar muito cuidado na hora até que você vai abordar. Porque a pessoa está achando que, escuta, não tem dinheiro, ou eu não vou pagar, ou eu não vou, entendeu? Então, você tem que saber também muito bem como é que você vai passar aquilo, a orientação, para ele não pensar que, enfim. Porque, muitas vezes, a dona está vindo com um sonho, né? E aí, você está indo contra o sonho dela e o que ela acredita. Porque, assim, para você abrir uma loja, uma fábrica, você está pondo ali o seu DNA, você escolheu o nome. Eu brinco que é como se fosse um nenê. É, sem dúvida. Então, a minha loja, quando eu vendi, quando eu fechei, eu fiquei assim, meio... Completamente. Sem filho, né? Sim. Porque eu fiquei nove anos com a minha loja. O logo era o pezinho da minha filhinha ali, então... Sim. Sabe? E aí, você... É muito amor envolvido, né? Sim. E chega alguém e fala para você que não é bem assim... Tipo, não, não compre, né? Quando, na verdade, você quer vender o certo, para vender sempre, né? Para comprar sempre. Para que prospere, exato. Para comprar. Gente, vamos mostrar as crianças, que elas estão aqui já... Aí, é. Oh, que linda! Esse é um clássico, né? O casinha de abelha. O vestido casinha de abelha, nós trabalhamos nesse formato de vestido, tamanhos 1, 2, 4 e 6. Ela está com uma tiarinha da Lilize Roses, de acrílico, que nós trabalhamos também. Esse tecido é um floral, nós não temos mais ele agora para a pronta entrega, tá? Nós trabalhamos com pronta entrega, pedido, então... Mas, assim, nós trouxemos para ver o modelinho, o caimento. O casinha de abelha, ele é um clássico, né? É um clássico, sim. Não sai nunca. Esse aí também, eu coloquei nela um tic-tac, um bico de pato da Lilize Roses, de acrílico. É um vestidinho casinha de abelha também. Olha o laço atrás. Esse aí é um tamanho 6, né? É um tamanho 6. É, ele é compridinho. Olha o bordadinho à mão, olha ali as rosinhas. Assim, os botões, né? É. Aí está com a mesma manguinha, né? Mas nós temos outras opções de manga, outras opções de bola. De bordado também. Eu vivia com esses vestidos. Ah, minha filha também. Ah, é a coisa mais linda. Olha, esse é branquinho com perolinha e florzinha ali. Ai, pode. São lozinhas bordadas à mão com a perolinha no meio. Aham. Dá para ver a delicadeza da peça, né? E aí eu coloquei nela também uma prisilinha da Lilize Roses, de acrílico. E que fica bem delicadinha. Olha lá, é uma coroinha. Será que vai conseguir mostrar? Ela vira o rostinho para o lado direito dela. A cabeça, a cabeça dela, o laço, sempre com o laço. Esse aí também é o tamanho 6. Várias cores. Qual que é a grade dessa marca? Ele tem desde o bebê, né? P, M, G e GG. E depois temos 1, 2, 4 e 6. Isso. Ai, que gracinha. Um outro floral, que nós não temos mais, mas nós trouxemos para mostrar o modelo e o caimento mesmo, né? Esse é um tamanho 4. E assim, nós trabalhamos com... Fustão. Com fustão, com tricoline. Tá? Então, são tecidos bem gostosos. Os vestidos têm forro. A camisolinha, né? Que nós chamamos de rostinho. É uma camisolinha com calcinha para os bebês. Então, tem tamanho P, M, G, GG. E aí, a gente faz sempre a família. Mas o lojista não obrigatoriamente precisa comprar a grade inteira. Então, nós tentamos ter esse cuidado com os nossos clientes. Porque eu, quando tinha loja, eu tinha que comprar a grade. Meu estoque era um absurdo. Então, nós temos esse cuidado com os nossos fornecedores e com os nossos clientes. Para que ele escolha a numeração, né? Sim, que tenha uma grade aberta. Para que ele vai trabalhar um vestido 12, se não é o público dele? Se não tem essa demanda, exato. E também, esse vestido de casinha de abelha, ele fica bonitinho até 4 anos. Mas também... Eu sei que vocês trabalham muitas marcas que vocês podem colocar a etiqueta do lojista. Essa é uma marca também. Essa é uma delas, isso. Vai com a etiqueta da loja. Isso é muito bacana. Na verdade, o vestido tem etiqueta de composição e tamanho dentro da peça. E nós mandamos 100 etiquetas da marca para o lojista. O lojista coloca a etiqueta. Manda colocar a etiqueta dele. Da loja, sim. É um grande diferencial, né? Sim. Porque você está ecoando ali o nome da loja. Sim. E outra, se é um presente que você ganhou, sua filha ganhou um presente, ganhou um sapato, o carimbinho da marca ou uma roupa com a etiquetinha da marca, você, na hora que for comprar um outro, você vai olhar e vai lembrar de onde que foi. É verdade. Com certeza. E assim, também tem muita questão do presente, né? Quando você ganha, recebe um presente, sempre dá uma olhadinha assim para ver de onde veio. E lembra, né? É, é muito... Aí é a Kid Splash, acredito, né? Nossa, acredito. Ah, sim. Esse é um porta-vento. Aí nós temos o tamanho 2, 4, do 2 ao 10, desculpa. Ela é forradinha, tá? Então o capuz é forradinho. Eu coloquei nela também dois clips da Lilies e Roses de acrílico, que são bem delicadinhos de florzinha. E ela tem zíper no bolso, é forradinha. Ó. Graças. Então é forradinho. É bem quentinho, né? É. É um corta-vento forrado, né? Então ele é bem confortável. E o guarda-chuva, nós temos três opções de cores. Então tem o pink, o amarelo e o azul royal. Que aí já combina já com a peça. E as crianças adoram guarda-chuva, galocha. Galocha, pode estar chovendo ou não, eles usam galocha. Ah, é verdade. Principalmente porque é a total liberdade pra ir lá e pisar na poça. Na lama. Exatamente. Exato. Lindo. Aqui, de splash, qual numeração, qual grade atende? As galochas do 20 e 21, aí nós temos até o 34 e 35, algumas até o 38 e 39. Aí tem meia, três quartos, guarda-chuva, óculos, roupão, colete. Então tem uma linha bem interessante pra criançada. Aí tem, então temos a casinha de abelha, que de splash. Temos bebê. A Lilies Rose, né? A Lilies Rose, que é de acrílico. De acrílico. Temos o tricô, que é a Analu. O tricô, que é a Analu, né? Que trabalha do... Do bebezinho. É mais a saída de maternidade até o PMG, alguma coisa de G. Não é toda a linha, não. Tá. O Pima, né? O Pima. O calçado. Que é um grande diferencial também, o Pima, pelo toque, né? Ele vem do Peru e aí nós fazemos a distribuição pros lojistas aqui, né? O Pima, qual grade? O Pima é RNP-MG. E tem pijama. Calçados. Calçado. O Pima tem pijama também, né? Agora é que nós esquecemos, porque agora que vai começar a chegar. Então nós vamos ter pijama até o 8 no Pima. E os calçados vão do bebezinho até o 39, né? Isso. E nos calçados a gente coloca o carimbo. Colocamos o carimbo da marca, da loja. A logo da marca. A logo ou o nome? Na Palmilha. Na Palmilha. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você era fonodióloga, você trabalhava com criança também? Sim. Mas era pra criança? Não, tinha adulto também. Tinha adulto também, não era especialista. Não, eu comentava que depois que eu parei de ser fonodióloga e abri a loja, eu continuava com mãe e criança. Então eu não mudei o público. E você trabalhou sempre no... A Fê falou que você tinha uma... Dava aula. Dava aula? Antes de ter minha fábrica, eu dava aula. Eu alfabetizava. E era o quê? Português? Era pré-escola. Pré-escola? Era pré-escola. Cuidava das crianças. Sempre envolvidas, né? Eu sempre envolvida no mundo infantil. Sim. E quando que surgiu a ideia ali de começar a trabalhar com confecção, essas coisas? Foi com o calçado, uma amiga minha do Rio. Vamos abrir uma loja de calçado? Ok, vamos. Só que eu fui pra uma feira comprar calçado e não gostei de nada. E aquela época eu viajei. E aí eu trouxe um monte de modelos de fora. E nós ficamos encantadas com a forma, a forma diferenciada. Não tinha aqui. E aí eu falei assim, nós vamos arrumar uma pessoa pra fazer. Era aquela forma quadrada, né? E aí arrumamos um artesão e ele começou a fazer. E já estávamos quase alugando uma loja. Já estávamos com uma coleção pronta. Já de na época era o quê? Uns 300 pares. Não lembro agora o número. Só que ela, o marido, foi transferido pro Rio. Ela falou assim, pra mim não dá mais. Eu vou. Bom, e eu fiquei assim, agora? O que que eu vou fazer? E aí, na época, uma cliente do meu ex-marido tinha uma confecção e ela ia expor na Fenite. Aí ele comentando, numa das consultas, ele comentando, pois é, minha esposa. Eu dando aula. Continuei dando aula. Então, íamos abrir uma loja e tal. Estamos com os sapatos. Você não sabe pra quem vender? Ela falou assim, olha, eu vou, agora eu tenho uma marca infantil, eu vou estar na feira. Na Fenite. Na Fenite. Aí, ela não quer levar? Ok. Aí eu fui pra Fenite pra vender os sapatos. Chegando lá, eu lembro que na época, esse artesão fazia por mês 200 pares. Eu vendi mais de 10 mil pares na feira. Nossa. Como você entregar isso, né? Como que eu ia entregar? Não tem. Eu virei caminhão de couro, entendeu? Eu falava assim, eu lembro que na época, não, não vou entregar porque eu virei caminhão de couro, enfim. E começou assim. Foi assim que eu abri a minha fábrica. Não sou filha de sapateiro. Não sabia nada de calçado. Zero, zero. E fui aprendendo na marra. Ainda fiquei dando aula e com a fábrica. Eu acho que uns dois anos, né? Eu fiquei dando aula. E depois eu vi que não dava. Saí da escola e fiquei só no calçado. E você acredita que o seu diferencial foi trazer essas formas de fora? Nossa. Com certeza. Foi um grande diferencial. Eu abri, porque ninguém fazia isso aqui. Tanto é que abriram depois várias fábricas que começaram a copiar. Eu tenho sapato hoje, que outras marcas fazem. Isso aí eu trouxe. E daí, para começar a feira? A feira? A ópera? A ópera? Eu comecei a fazer a fit, né? Sim. E chegando, eu vi muita dificuldade. Porque você sabe como o fabricante passa muita dificuldade. Uma hora tem, outra hora não tem. Enfim. E você ia para umas feiras daquela e cada stand mais bonito que o outro. A pessoa, um construía o outro. E eu queria uma coisa padronizada. Então, de repente, você estava num stand simples e do seu lado, aquele stand que o cara gastou milhões e milhões, né? E eu não queria isso. Inclusive, eu até na época falava até com um dos diretores. Poxa, vamos padronizar. Vamos padronizar. Você vai para qualquer feira na Europa, fora, nos Estados Unidos. É tudo padrão. Não é assim. Ah, não. Porque cada um queria. Aí, um ano, eu peguei e saí. Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer uma feira solo. Fui para um hotel que ficava ali na Alameda Lorena, que se chamava Intercontinental Opera. Que ficava ali na Alameda Lorena. E fui para lá. Fiquei sozinha. Eu já tinha a minha clientela. A clientela foi toda para lá. Quando eu fui para lá, outros amigos meus que estavam lá na feira. Mas, para onde você foi? Não, eu estou aqui. Ah, então. Aí, a próxima. A primeira eu fui sozinha. A próxima, as reveram mais seis. Aí, depois, mais seis. Quando eu vi, também foi assim. É, por isso que eu falei. Eu sou uma feira. Eu sou uma feira. Denise, como é que faz? Como é que faz para entrar? Eu não entendia muito bem. Entendeu? E foi crescendo. E quando eu vi, eu era uma feira. Não foi também uma coisa. Vou abrir uma feira. Não, não foi. Vou fazer uma feira. Eu quero uma feira. Não. Eu queria, sim, uma coisa que fosse padrão. Que todo mundo igual. E quando nós fomos para o pavilhão. Eu sempre, porque a Fernanda já estava comigo e o Fred, eu sempre falei assim, olha, uma das coisas que eu quero é que ela não quero construção. Eu quero coisa padrão. Todo mundo igual. E eles também pensavam igual a mim. E a gente, até hoje, segue essa cartilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você passar para a parte administrativa, quanto tempo você ficou à frente da feira? A feira, acho que uns sete anos. Acho que foi uns sete anos, né? Sete anos você foi tocando junto com a... Tocando no hotel, né? Eu tocava no hotel. Teve uma época que era muito engraçado. Porque o flat ali na Lorena, tinha pessoas que sublocavam, né? E às vezes a pessoa estava lá e a marca ficava onde? Nossa, eu passava cada sufoco, mas sempre tinha um jeitinho, né? Então, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Mas teve um tempo que já não suportava mais. Eu preenchi o hotel total. Total. Tanto é que teve um ano... Dois hotéis. Teve um ano que nós saímos, que nós fomos para o Blutri, porque o ópera, o hotel, o Intercontinental Ópera, já não tinha mais quartos suficientes. Eu passei para o Blutri, da Faria Lima e da Berrine. Duas unidades, da Berrine. Ficou em duas unidades, né? Eu sou dessa época. Não, e era uma logística muito realmente difícil. Tinha que ir de van, né? Não, total. E assim, e até pelas marcas mesmo. Hoje a gente vê o quanto a gente consegue também oferecer... Porque antigamente... Porque a ideia era, né? Cada marca em um quarto, cada um trabalhando o seu cliente. Mas dificultava o acesso do novo cliente. O cliente ia entrar no quarto, era... Tanto é que quando a gente mudou para o pavilhão e que a gente viu aquele negócio acontecendo e as marcas tendo um retorno, porque o seu produto fica muito mais exposto... De ver aquilo acontecer, né? É, e na verdade, quando a gente foi para um pavilhão, foi num susto, né? A gente também não estava programado. Nada planejado. Não, a gente teve que ir por... Foi por livre, espontânea e pressão. Pressão. Porque assim, a estrutura do hotel, na realidade, era muito boa, porque era um custo, né? Era um custo bom, né? Porque a empresa ficava lá, chegava à noite, tirava as coisas da cama e dormia ali. Ponto. Agora uma dúvida. A Fernanda falou assim que desde o começo, ela já mandava em tudo, ela já fazia tudo ali. Tudo sozinha. É verdade isso ou ela está com conversa? Não, ela sempre me ajudou muito, muito, muito. Vai, faz isso, faz aquilo. Porque eu tinha uma marca, né? A dos calçados, que era a meia sola. Então eu ficava muito no quarto, né? E a Fernanda ajudava... Desce, vai ver isso. Fulano, que não tem. Enfim. E ela dava esse suporte. É, eu cuidava do relacionamento, né? Eu falava muito com as marcas, entendia o que é as marcas. Mas eu tinha uma primeira função, que foi aquela que eu estava até te falando, que hoje eu vejo a importância disso, né? E eu falava pra minha mãe, pra que isso? Minha mãe falava que me contratava, né? Porque eu recebia por esse serviço. Eu pagava, gente. Pagava, pagava. Exato. Minha mãe me contratava e ela falava, olha, você vai ficar no elevador. Na hora que o cliente chegar, você aperta o M, que era do mezanino, e leva ele pro cadastro. Aí eu olhei e falei, mas a pessoa não pode entrar e apertar um botão, né? Eu pensava, nossa, que trabalho mais sem graça. E ali eu fui entender também e fui aprender o que é servir, né? Como eu tenho o gosto hoje de servir. E eu vi a responsabilidade, na verdade, daquela minha função. Eu estava sendo a primeira pessoa do evento que estava falando, seja bem-vinda. Então, ali você já começava a sentir. E o melhor, e o retorno que eu tinha do cliente, quando eu apertava simplesmente um botão, e que ela não sabia como me agradecer. Quer dizer, o carinho, o cuidado, né? Eu acho que ali, sem querer, já foi uma grande escola. Eu acho que... Eu até me emociono, né? Eu costumo dizer que o cliente é o meu tesouro. Sabe? Tem fábricas até que falam, você é sócia da fulana, né? Sou. Sou. Porque eu compro a briga do lojista, sabe? Porque não é fácil. Eu acho que as duas partes... Fala que é sócia porque você pega com tanto... Pego, é. Tanto a parte do fabricante... O serviço do ar, né? Eu acho que tanto o fabricante quanto o lojista são sofredores, sabe? São sofredores. E eu respeito muito, sabe? O desafio de cada um, né? Sim, de cada um. Que não é fácil. Não é fácil. Você ter uma loja, você ter uma fábrica, bancar com aquela folha de pagamento, sabe? E eu já... Eu não tive na loja, mas Vivi teve a loja. E eu tive uma fábrica. Eu sei o que é você todo dia primeiro levantar e saber que tem uma folha de pagamento. Sim, na loja também, né? Então, assim, nós temos essa visão do outro lado. Do outro lado, né? Então, das coisas que o lojista vai enfrentar, que ele tem que passar. Isso é bacana, porque a experiência de vocês pode fazer com que eles também errem menos. Sim, porque errar todos nós erramos. Todos vão errar. Quando a gente faz uma consultoria, eu falo assim, olha só. Assim mesmo, nós vamos errar, tá? Não quer dizer que você está me contratando, contratando a Vid, que vai dar tudo certinho, não. Ah, 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 nós vamos errar. Menos. Sim. Menos. Porque a gente aprende muito no erro, né? Porque hoje, pelo menos com a experiência que eu venho tendo, e eu sou que arrisco bastante, bastante projetos. Então, eu sei tudo o que não funciona. Então, eu elimino. Eliminou. Isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Então, a chance de acertar é muito maior. É, que já é muito bom. Você também não saber o que você não quer, você já tirou muita coisa, né? Persona, já elimina, tipo, metade dos seus problemas, porque aí você não precisa errar novamente onde você já errou, né? Tem o lado bom, agora pensando, também tem o lado ruim, que você acaba se prendendo com algumas ideias que, às vezes, você tentou, mas de forma errada também, né? Sim, sim. Porque, às vezes, o jeito que você aplicou naquele momento também não foi da forma como essa. Você pode arriscar e fica com o pé atrás porque não deu certo daquela forma, né? Sim, tem muito isso. Passar por uma pandemia e sobreviver, gente... Eu sei porque eu faço consultoria, a gente faz consultoria para algumas lojas. Eu fico impressionada. Passar por uma... Não foi fácil. Esse abrir e fecha. E o melhor, tiveram as lojas abrindo na pandemia. Quer dizer, já chegaram no mercado com um grau de dificuldade, assim, que ninguém nunca imaginou passar, né? Até mesmo com uma alternativa à pandemia, né? Sim, teve muita gente que abriu o e-commerce, que abriu loja física, né? Então, teve de tudo. E essa concorrência no mundo digital, antes que... A gente sempre teve muita frente na questão do Google AdWords e agora nessas redes sociais, né? Que é patrocinada. E cada vez vai ficando mais difícil, né? Porque você vai tendo novas marcas, novos concorrentes entrando. Então, você tem que ir sempre se adaptando e se aperfeiçoando. Porque senão, você vai acabar, tipo... Você tem pouca concorrente naquele... Daqui a pouco você tem um monte. E se você estiver fazendo mais do mesmo, você acaba sendo engolido pelos concorrentes. É como quem não se adaptou ao novo... A nova era digital, né? Então, assim, quem não tinha um site atualizado, quem não tinha uma página de Instagram ativa... Teve que correr, né? Teve que correr. Quem não foi atrás, ficou pra trás. É. E a gente já tinha uma presença forte ali nas redes sociais. Tinha. Mas aumentou demais, né? E tem gente que ficou pra trás, não conseguiu se adaptar. E tem muitas marcas também que, tipo, é digital e tenta ir pro real ali, pra loja. Isso aí não consegue, né? Também. Acaba quebrando o negócio inteiro, até o digital, por causa de tentar ir pro físico, né? É. Tem isso também, né? Porque são dois mundos diferentes, né? Você tem um estoque pro virtual, um estoque pro loja física. Então, são duas coisas totalmente diferentes e você precisa se dedicar muito ou ter alguém pra te ajudar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Hoje vocês atendem o Brasil inteiro? Sim. Sim. As marcas que nós representamos, nós atendemos o Brasil inteiro. Ah, então é bem gostoso. E qual o desafio de logística pra vocês entregarem aí pro Brasil inteiro? Cada fábrica tem a sua estratégia, a sua política de entrega. Nós fazemos a venda. Somente. Aí quem entrega são eles. Sim. Aí é combinado, porque tem fábrica que o frete é por conta do logista. Mas se chega a não entregar, aí o problema volta pra vocês. Olha, nós tentamos trabalhar com quem não faz esse tipo de coisa. Não, mas a gente resolve problemas também. Resolvemos problemas, às vezes, de pagamento. Resolvemos problemas. Sim. 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 Não é um boleto que não chegou, que o Correia não mandou. Não entregou. Lembramos uma peça que veio um defeito, o que quebrou. E aí entra o diferencial do atendimento, né? É, o cliente sempre procura o representante, né? A gente tem que dar o atendimento pra eles. Sim, sim. A gente tem que solucionar. Porque não para na venda, né? Não. Não é só a venda. Tem o pós-venda, né? A gente quer que compre de novo. E é igual a Fernanda faz, né? Porque a Fernanda, com certeza, pegou de vocês aí. Ela vira amiga dos clientes, parceiro, né? Pra quê? Pra poder atender sempre. Porque se você vira parceiro amigo, num momento mais difícil, é que esse parceiro amigo acaba dando prioridade pra gente que é amiga. É, e é entender qual que tá sendo a necessidade, né? É entender qual é a necessidade desse seu cliente pra você conseguir atendê-lo, né? Eu acho que entender o que o seu cliente precisa... E é muito bom quando esse cliente dá essa abertura. Total. Quando ele dá essa abertura... Ou melhor, que ele busca você, né? Nossa. Muitas vezes ele fala, escuta, você sabe... Ah, é uma delícia. Nossa, é tão legal. Isso é muito bacana. Eu tenho muita gente que, assim, é a nossa assessoria, mas a gente acaba dando de graça mesmo, né? Então, ai, você não sabe quem que pode fazer etiqueta. Olha, a gente nem trabalha com isso, não tem contato nenhum, mas tô indicando, né? Então a gente quer que o cliente... Total. E isso tem um valor... Isso quando a gente fala, não, essa não tá boa, não, não faz essa, não. É, não faz essa, não. Não, não faz assim, não. Faz assim, ó. E isso tem um valor, que é aquele valor que muitas vezes não é o que a gente enxerga, né? Que o valor, né? Tipo, caixa mesmo, mas é um valor tão grande, tão maior, que vai fazer muito mais ali na frente, né? Não tem preço, porque algumas coisas, às vezes, acontecem e que o cliente pega você e te pega no colo, sabe? É, uma coisa que... Ele te pega no colo e não tem preço, não tem preço. Que a Denise falou que eu já viraria cliente com certeza, é aquela questão de, ah, eu vou levar nove, não, leva só três. Porque aí você vê que não é só a questão de vender por vender. Nossa, não. Aí eu falava, não, agora, vem aqui, que agora você tá comigo. Porque a pior coisa é quando você encontra alguém que só quer tentar te arrancar de qualquer jeito. Mas é o que nós duas temos esse mesmo perfil de, assim, de orientar, né? Aí uma olha pra cara da outra. Não, assim, sabe? A gente quer que a pessoa compre de novo. É tão difícil acertar. Então, pra quem chega igual essa cliente dela, quero oito. Então, menos. Sim. A gente não quer que a pessoa fique com aquele estoque. Eu, como lojista, eu sofri isso. Eu tive uma representante que ela me vendeu. Mas uma quantidade da marca era, assim, uma coisa, assim... Depois que eu fui ver, eu não posso ver essa pessoa mais na minha frente. O estoque, ele tem nome e sobrenome, né? Exatamente. Você olha, você vai lembrar da marca e você vai pegar... Você lembra da marca, do representante. Nós não queremos isso. É o nosso nome, além do fabricante. É o que eu te falei. Não é o produto. É Denise e Viviane. Sim. Se alguma coisa der errado, não vai ser a marca lá, não. Eles não vão ligar pra fábrica. Eles vão ligar pra gente. Não, até porque elas vendem, muitas vezes, sem ter o produto. Sim. Em desenho. Ah, desenho. Desenho. Sem o boneco. Então, assim, precisa ter muita confiança. Porque existem... Por exemplo, quando teve o problema da matéria-prima, que vocês estavam vendendo por um desenho, o Pima. Um desenho. Mas vendemos a última coleção agora. A pessoa não sabe o que, friamente, que tá comprando. Mas fala o quê? Não, eu confio. É, não desconfiança. Conhece a gente. Nós já trabalhamos com a marca há alguns anos. E eles não tiveram como, por causa da pandemia, mandar foto nem piloto pra nós. Nós vendemos... Desenho. Eles conhecem o trabalho por desenho. E essa reputação, ela vem sendo criada ao decorrer da vida, né? Sim. Que é uma coisa que, assim, a gente vem sentindo esse efeito positivo também com os nossos trabalhos, né, Fê? Que a gente vem conversando com algumas marcas, alguns parceiros, que eles falam, meu... Que é o cuidado, né, Paulo? A gente tá junto. Não sei. Vocês vão criar isso? Só coloca a gente no meio que a gente já tá assinando embaixo. E a gente tem que tomar cuidado pra sempre honrar com... Pra entrega, né? Com a entrega. Honrar com o que foi combinado. Honrar com o que a gente tá falando. Pra também não ficar só no gogó, né? Sim. Tem sempre que ter essa preocupação. Porque se você fala, 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 e depois não acontece... Isso se queima. Eu só falo, hum, esse daí já vai vir com uma proposta nova aí e nem vou entrar. Então, assim, é uma coisa bem legal quando você consegue ter, adquirir essa credibilidade, porque aí o cliente já... Você não faz nenhuma venda, praticamente, né? Você só passa ali pra ele... É aquilo que a Denise falou, que você oferece, a pessoa, ela já... Ela confia. Sim. Porque a gente faz esse trabalho, esse cuidado. Olha, eu tô te mandando aqui tantas peças, tantas grades e tal, só daqui a pouco vai chegar o boleto aí pra você. Mas confia que você vai vender tudo. Mas você não... A gente faz isso. Já conta. Você não acredita. A gente faz isso. Acredita. Não, pode... Mas eu não vi... Pode levar. Levo. Leva essa cor. Pode levar. Olha, leva essa cor. Pode levar. Isso aqui não. É. Leva essa cor que tem tudo a ver. Pode levar. Isso aqui não... Não, não tá bom, não. Hoje mesmo, lá na fábrica que eu tava de manhã, do tricô, ela... Ah, mas vamos levar. Não. Esse aqui não. Não leva. Não ficou bom. Ah, mas daqui... Não ficou bom. Você quer levar? Aí eu fui, tirei a foto. Ah lá, Denise, você tem razão. É esse aqui, ó. Mas se você quiser levar, o gosto é seu. A loja é sua. Aí eu sempre falo, o sonho é seu, não o meu. Mas eu me sinto na responsabilidade de te alertar, né? Sabe, quando a gente fala, eu posso te dar o caminho, mas o sonho é seu. Sim. Eu não quero mexer no seu sonho. Eu vou te dar, ó, é isso aqui, ó. A receita é essa aqui. Mas se você quiser tirar o chocolate, colocar uma baunilha, ou tirar o abacaxi e colocar uma ameixa, é sua. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Essa dupla, as duas são comerciais? Somos. Ou... Não, não tem essa divisão de... Não. As duas fazem... As duas fazem de tudo, um pouco. Mas... A gente até... O financeiro é ela. Não me põe o número não. Aí, ó. Aí, pronto. Já encontramos aqui. Mas eu também não gosto do financeiro. Eu também não gosto. Você também não gosta, mas teve que assumir. Mas alguém tem que assumir. Tanto é que na minha loja, o meu pepino era o financeiro. Eu queria comprar, vender, visitar a feira, fazer presente. Mas um negócio principal, a principal área é a comercial. E se você tem duas pessoas que fazem o comercial, os outros vão se encaixando ali, né? Se qualquer coisa contrata alguém. Mas se você tem duas pessoas que vai trazer o cliente, o faturamento, o resto... O problema é quando você tem dois administrativos, né? E não tem ninguém comercial. Então, é o que o meu marido fala. O exército não pode ter sempre dois capitões ou dois soldados. Ele tem que ter os diferentes níveis de trabalho. Mas no comercial, nós duas fazemos. É. O comercial é o coração da empresa, né? Quando tem alguém que faz o comercial bem, bem feito, a Fê, né? A Fê, ela é comercial pura, né? Ela que vai ali na frente da cara. Então, a feira já está bem servida na parte comercial, né? E o Fred acaba complementando, né? Na parte administrativa. Então, ali é a receita de sucesso, né? E assim, o administrativo, acho que ele é um pilar que não aparece. Mas ele é extremamente importante. Porque sem ele, também, você não consegue, né? Você não tem o... Como que eu poderia dizer? A base pra poder. A base, exato. Você não consegue andar firme. E o negócio pode se perder, né? Eu, friamente falando, se eu for pensar, né? Eu sempre, e eu falo isso, até em reconhecimento mesmo desse trabalho, que eu acho de extrema importância, né? Um administrativo de uma empresa. Porque eu vejo, eu tô sempre aparecendo e eu sou a cara da Feira Ópera, porque, né? Eu cuido do comercial, então sou meio RP e tal. Agora, o Fred não aparece, mas será que hoje eu teria essa empresa se não tivesse toda essa base, toda essa tranquilidade, todo esse... Eu não sei mexer. O pé no chão, né? O pé no chão, né? É o apoio. Entendeu? Então, eu não sei, teria investido em coisas que eu não teria investido. Não teria investido em coisas... É uma coisa completa a outra. Eu acho, não existe uma... Eu acho que são pilares e tem que... Tendo bons pilares dentro da empresa, a coisa flui melhor. Eu sou comercial ou administrativo? O que vocês acham? Você, acho que é administrativo. Eu também acho que você é mais administrativo. Eu sou administrativo. É, a minha mulher, a Ariane, ela é a parte comercial. Ela que vai pra frente ali, faz acontecer. Mas você é um administrativo comercial. Você é bem comercial. É, sim. Senão você não estaria aqui. Exato. Não, mas ó, é igual eu falei pra Fernanda, assim, eu tô me colocando mais na frente bem recentemente. Eu sempre trabalhei muito administrativo. O Felipe, que trabalhava mais na parte do marketing, que era mais a cara ali, que dava a cara. Mas agora eu percebi que eu tenho que ir pra frente, né? É importante. E assim, com certeza, eu percebo agora nessa nova etapa que, assim, eu vou ter que tentar conciliar bem. Porque ou você é o comercial e coloca ali a cara pra você ir nas reuniões e conversar e ter relacionamento. Ou você faz a parte administrativa. É muito difícil você casar os dois. Porque a parte administrativa lá da gente é muito grande. É um trabalho de tempo integral. Então, se eu não fizer essa parte administrativa e ficar somente nessa parte comercial, assim, de relacionamento, com certeza vai fazer falta lá atrás, né? Sim, sim. Mas, assim, ninguém é melhor do que a gente mesmo pra ser a cara do nosso emprego, né? É, ontem, ontem, quando você chamou a Paula, ontem nós fizemos uma live lá na Analu. E aí os donos não gostam de aparecer. É aquela nossa. E tava a Paula, que é a irmã dele, né? Que é uma das donas também. E Fernanda chamou. Ela ficou branca. Não, eu fiz uma enquete no começo. Eu falei, pessoal, o pessoal não quer aparecer, eu respeito, né? Então, assim, mas se vocês quiserem, coloca quero. Com 10 queros, eu acho que vale a pena a gente insistir pra apresentar. E olha como é bacana, todo mundo queria. Mas tiveram 30 queros ali. E aí eu falei, bom, já passou, então eu vou apresentar. E foi tão bacana, porque as pessoas querem ver mesmo quem tá por trás do negócio. E foi tão legal que hoje eu vou atendendo uma cliente. Eu tô atendendo uma cliente e hoje quando eu peguei, nós fomos fazer um pedido, né? Dessa cliente. Aí a cliente, ai, você é a Paula. Sabe? Então, assim, foi importante. E ela também hoje, ela falou assim, Denise, foi legal. Foi, ficou bom. Foi. Gente, você dá vida a uma coisa concreta. É, é muito legal. Ela falou assim que na hora ela ficou muito nervosa, mas ela ali foi primeiro, agora acabou. E posso te falar? E assim... Ela vai entrar em todas. Se eu te perguntar da sua filha, você fala... Sim. Assim, pá, de bate e pronto. Como ela falou da fábrica. E não tem mistério. O grande mistério é a vergonha. Até o que o Max tava falando agora no podcast que a gente fez. A vergonha, né? De você se expor. Isso que eu acho que breca. Mas é tão natural aquilo, porque simplesmente flui. Então, falar de uma empresa de 50 anos... Eu acho que a vergonha acaba passando quando a pessoa vê que isso vai ser um diferencial pro próprio negócio. Muitas pessoas querem. Porque às vezes ela fica meio assim, preocupada, mas quando ela percebe que esse vai ser um diferencial da venda ou não, às vezes ela vai começar a se expor e se soltar mais. Eu acho que ela nem pensa nisso no primeiro momento. Porque assim, eu acho tão interessante você estar falando de uma coisa que você gosta. Você tá falando de... Então assim, semana passada, quando a Denise falou, Fernanda tá chamando a gente pra um podcast. Eu, ai... Aí a Denise, eu, não, não sei nem o que é podcast. Eu falei, bom, aí, ah, é pra falar da vide. Ah, então tá. Então você tá falando de uma coisa que você conhece, de uma coisa que você gosta, que você tem carinho. É como a Paula falando ontem do trabalho dela, da fábrica. Eu, assim, eu sou muito assim, mesmo que eu não conheça, que eu não saiba... Vamos. Eu falo pra ela, vamos, não sei. Mas a gente vai. Eu vou procurar saber, eu vou estudar, eu acho que na minha vida inteira foi assim. E o que vocês acharam do podcast? Máximo. Bem legal. Gostaram, gostaram. Vem assim, a gente esquece que tem uma camerazinha. Sim. É uma conversa, né? É um formato bem... Muito bom. Você tá falando... Aquilo que eu falei agora, você tá falando de coisa que você gosta, de coisa que você acredita. Então, a vergonha passa. Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Bom, com toda essa bagagem, todo esse know-how que vocês já têm, profissionalmente, há algum sonho a ser alcançado? Eu acho que a gente nunca deve parar de sonhar, mas eu não tenho nenhum sonho que eu não tenha conquistado, assim. Olha... Eu tinha, como a minha loja, tinha algumas marcas que eu queria trabalhar, eu trabalhei com marcas que eu gostaria, eu trabalho com marcas que eu nunca sonhei em trabalhar, eu adoro o que eu faço, adoro minha sociedade, adoro... Olha, gente, é assim, é um prazer você acordar e você ir trabalhar numa coisa que você gosta, com produtos bonitos, com produtos que você vai ver. Então, assim, nós trouxemos os vestidinhos, a hora que as menininhas vestiram, ah, gente, é uma delícia isso, né? A menina segurando o guarda-chuva, se divertindo com o guarda-chuva, você colocando a prisilinha na criança, é um prazer que eu, assim, mais uma vez, você não deve nunca parar de sonhar, mas eu tô muito feliz com o que a gente faz. Eu, ao invés de sonho, eu posso trocar essa palavra por um desejo. Eu desejo, assim, que a gente tenha muita saúde, né? Muita saúde. Que Deus nos ilumine sempre muito, né? Dando uma harmonia, né? E acima de tudo... Que lindo! Eu sou muito chorona, eu sou emoção, eu sou passional. Eu também vou chorar aqui daqui a pouco. Eu melhorei. Eu sou passional. Eu sou passional. Eu sou bem passional. Eu choro por... Essa aqui já me conhece. Eu choro por tudo. Eu diminui o meu. E eu acho isso, entendeu? Eu só quero que Deus me dê muita saúde. É isso que eu pego. É o mais importante. Saúde. Eu só tenho a agradecer. A gente agradece sempre. Só agradecer. Só isso. Ai, Senhor. Eu agradeço todo o meu dia. Que seja... Eu sempre falo. Sem saber, no caminho certo. É o que eu sempre falo. Às vezes, o instinto, tudo... Olha só. Tudo tá conectado, né? Eu termino aqui assim. Que seja feito a vossa vontade. Amém. 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 Eu tenho uma coisa sobre felicidade. Que pra mim, felicidade é você ter energia pra correr atrás dos seus objetivos. E ter um bom convívio social com seus familiares. Acho que se você tiver isso, já é o suficiente. Você tá bem com todo mundo. É verdade. E ter energia pra você ir atrás dos seus objetivos. É verdade. Pra usufruir. Já é usufruir. Tudo também, né? Pra que possa... Não adianta você ter tudo e não ter vontade de te levantar da cama. Porque lógico. Na verdade. Eu não vou dizer, tem horas que tem dias que você levanta. A gente é ser humano. Sim. Tem algumas coisas que aborrecem. Que deixa a gente, sabe? Magoada, né? Mas que se você for ficar na cama, você fica com aquilo remoto. Você levanta e não. Vambora. 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 Vamos botar. Vamos botar a camisa, o short, a bola no pé e jogar pra gol. Então, às vezes, uma música que te inspire, né? Assista alguma coisa que te inspire também. Pra você começar o dia bem, né? E hoje vai ter motivos, né? Hoje vai ser motivos. Com certeza. E pra encontrar vocês aí nas redes, nos canais? Nós temos o Instagram, né? Vid. A Fernanda já decorou. Vid.baby.kids.team Porque ontem ela teve que falar algumas vezes. Mas isso no Instagram. No Instagram. Isso. E aí, lá chama a gente inbox. Pera aí. Eu atrapalhei. Fala de novo. Lembrando que a Vid tem seis marcas, representa, né? Seis marcas que se complementam do RN até... Quantos anos? Até o Tim. Fala de novo. Baby. Vid.baby.kids.team. Isso. Então, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada, gente. Foi um prazer. Gostou muito? Foi muito bom. Foi muito... Muito legal. Agregador pra todo mundo que tá nos assistindo, né? Foi. Pra mim é uma... Nem sei, né? Fico muito feliz essa dupla. Que eu admiro demais. O trabalho delas. Pra nós é um prazer. Né? Assim... É... Só agradeço. E... Obrigada, mãe, por todo o freio. Uhul! Por ter puxado o freio de mão. E também por ter me empurrado tanto. Né? Agradeço a vocês pelo papo hoje. Foi muito gostoso. Obrigada. Obrigada. Eu acho que agradeço. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.